Agora, se você já prestou uma queixa e percebe que essa pessoa está te rondando, que isso também é muito comum, chama-se hovering, que nem um helicóptero, a pessoa vem, se aproxima, pega notícias suas com amigos e tal, começa a postar coisas para te deixar com ciúme, mostrando que ele está saindo, está fazendo acontecendo e aí você também vai abaixando a guarda, vai deixando ele aproximar. Só que você já sabe como esse cara funciona, você já sabe para onde vai um relacionamento com essa pessoa. É um no qual você vai ficar com a autoestima achatada e ele vai querer, pelo menos, exercer poder sobre você. Então, é uma possibilidade, a mais provável entre as possibilidades é essa. Então, assim, não se engane com a parte da sedução, do cavalheirismo, porque por trás dessa máscara existe uma sede de poder sobre a parceira. Então, infelizmente, é isso que acontece e é assim que as mulheres acabam caindo na armadilha desses, assim chamados, relacionamentos abusivos mesmo, que são relacionamentos violentos também, muitas vezes. Obrigado. Obrigado.